Olá! Quase meia-noite! Estamos aqui no Shopping Eldorado, na Cinemark, para ver a reação dos fãs sobre 50 tons de cinza. A gente quer saber, o filme é mordo, quente ou frio? Você acha que o filme vai ser quente ou morno ou frio? Espero que seja quente, mas acho que vai ser mordo. Quente. Quente? Tá bom. Você acha que o filme vai ser quente ou morno ou frio? Mordo. Quente. Quente? Bem quente. É muita pimenta, é muito emocionante, é muito excitante. Morno. Eu acho que eles não vão mostrar tudo. O sonho de toda mulher para ter um Christian Grey no quarto vermelho. Ai, eu queria um desse. Lindo, gostoso. Mas pelo que a autora fala, ele não é esplêndido, assim, não é forte, né? Ele é normal, é um cara normal, mas com certo charme. É o que temos, então vou embora com ele. A da Cota, eu acho que foi muito bem escolhida. Eu gostei dela. E o filme é morno ou quente ou frio? É meio morno. É meio morno? Quente, morno ou frio? Quentinho. Muito quente. Muito quente. Muito quente, é. Passou por todas as expectativas possíveis. E sinceramente eu gostei. Morno. Morno? Interessante. Bem quente. Quente. Quente também o filme? Pô, eu adorei. Olha, acho que depois de toda expectativa que criaram em cima do filme, ele foi morno. Estava esperando mais. O filme é bom também, é quente também. É quente? Mas eu achei que, claro, não ia ser um, né? Mas eu achei que pudesse mostrar mais detalhes. Mordo. Mordo? Não é tão quente assim. Música Enlouque-me, né? Música 12h30 da manhã e acabaram as primeiras sessões da pré-estreia de 50 Tons de Cinza aqui no Shopping Eldorado da Cinemark. Eu achei que as pessoas ficaram um pouco divididas. E você? Achou o filme morno, quente ou frio? Deixe sua resposta aqui no meu blog.